Começando o vídeo, começando a pintura do quarto Aí o JJ tá ali fazendo o recorte e o brother tá aqui rolando E a Rose tá aqui só filmando, a Rose registra o momento Ok, galera Né, JJ? Aí vai Aí, dá um alô aí pros senadores Alô galera do meu canal, que não existe Vai existir Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom?